Quanto deve ser aquela purificador de água, hein? Purificador de água? Deve ser quanto? Em dois mil? Mil? Cinza, velho, cinza, velho, cinza. A Day vem me dar um abraço assim, velho, ó. Que eu... A Day. Ah, que legal. A Day. É muito bom esse sentimento. Ah, meu abraço é assim, ó. Tipo... Hum, hum, hum. Eu também. Mas até eu falei, vai caninando a braça, essa porra. Ela tem jeitinho dela, tem gente aquele jeitinho dela mesmo, difícil de ser. A perinando é terrível. Quando sair, a gente troca ideia. A gente alinha os pontos, tá? Depois eu converso das minhas paranoias. A Valentina falou... A nossa paranoia é só de olhar pra pessoa, assim, ó. Não é que você tá vendo a pessoa... Mano, o moçozinho eu vi como... Tipo assim, mano. O que você tá vendo?